Bom dia, Cristiana. Como acontece todos os anos, a Polícia Militar do Piauí, que tem a missão constitucional de ser uma polícia preventiva e ostensiva, garante o carnaval do folião. As imagens do Davi Araújo, os policiais já estão aqui a postos de malas prontas para partirem para as cidades do interior do estado e também aqui na capital do nosso querido estado do Piauí, tendo como missão principal garantir a segurança do cidadão. Nós vamos conversar a partir de agora com a Major Elisete Lima, ela que é Relações Públicas da Polícia Militar do Estado do Piauí. Bom dia, Major. Tudo pronto já? As forças policiais já viajando para o interior do estado? Isso mesmo. Nossa Polícia Militar elaborou um plano de policiamento tanto para a nossa capital quanto para o nosso interior do estado, onde esses policiais serão empregados naquelas localidades onde há os principais eventos carnavalescos. São 320 policiais militares que serão deslocados para o interior do estado, nas mais diversas cidades do interior. Todos os policiais já estão indo, e aí é uma boa notícia já com as suas diárias na conta, não é isso? E todos os preparados são policiais que já participaram de outras operações congêneres, portanto já estão capacitados a atuarem de forma principalmente preventiva, mas não custa nada nós lembrarmos aos foliões que a gente também pode evitar conflitos, não é verdade? Lembrando as regras da boa educação, principalmente porque quando há grandes aglomerados de pessoas, sempre há tropeços, uma pessoa esbarra em outra pessoa, então pedir desculpas, pedir por favor ao passar por um local, pode evitar um conflito que poderia evoluir para algo mais grave. Por quê? Se evoluir, a nossa Polícia Militar está pronta para atuar. Então os policiais vão hoje e só retornam no final do carnaval? Isso mesmo, somente depois do carnaval é que eles estarão de retorno, o policiamento permanece no local enquanto houver qualquer tipo de mobilização social para esse tipo de evento. E as cidades com tradição maior, podemos dizer assim que todas as cidades são iguais, mas as cidades com tradição maior de carnaval e por isso mesmo recebem uma aglomeração de foliões a mais, essas cidades vão ter um efetivo maior também? Justamente, o plano de policiamento foi elaborado levando em consideração a população, os eventos que chamam mais atenção dos piauienses e também dos turistas de outros estados, e aí a gente elaborou esse plano de policiamento privilegiando essas cidades onde o aglomerado de pessoas é maior, como Luiz Correia, que essa época do ano atrai muitos foliões, muitos turistas, e também barras que há aqui pertinho, mas que também há um grande número de pessoas se deslocando para lá, além da população local, de forma que o nosso comandante de policiamento do interior levou em consideração todos os critérios que ele poderia para levar a esses locais uma segurança maior, para que o folião se divirta dentro dos limites de segurança que são plausíveis. Muito obrigado, Major, bom trabalho, um bom carnaval para a senhora também e para todos os policiais. Então é isso, Cristiana, estão aqui os policiais já, daqui a pouquinho eles vão estar em forma lá no segundo andar aqui do QCG, do Comando Geral, para receberem as últimas orientações antes de partirem alguns para os municípios do interior do estado, já mencionados aqui pela Major, outros vão permanecer aqui em Teresina, que também merece a atenção total e sempre tem a atenção das forças policiais integradas aqui do estado do Piauí. Voltamos ao Bom Dia Assembleia Cristiana.